Mulher desaparecida em Arraial do Cabo é encontrada morta na cidade. Tromba de água assusta moradores de Angra dos Reis. Conheça a Miss Solidariedade, de apenas cinco anos, que está dando no que falar. Segunda-feira, 16 de abril, começa agora o SBT Cidade. Olá, boa noite, bem-vindo, bem-vindo ao nosso jornal. Vamos juntos até esbarrarmos o seu SBT Brasil com os principais fatos que marcaram todo o interior do Estado e a capital também. E a gente começa falando desse assunto, um absurdo, chamado custo cadeia, de três deputados estaduais presos desde dezembro. O valor chega a quase 3 milhões e meio de reais em apenas quatro meses. E os salários de 25 mil reais, além dos vários funcionários em cargos de comissão, que ainda estão mantidos na LERJ como se nada tivesse acontecido. O deputado Edson Albertacci foi preso preventivamente em novembro do ano passado na Operação Cadeia Velha, a mesma que colocou atrás das grades o deputado Paulo Melo e o presidente afastado Jorge Pisciani, todos do PMDB. Os dois primeiros continuam na cadeia pública de Benfica e Pisciani cumpre prisão domiciliar. Mas os gabinetes dos três na LERJ continuam funcionando. Mesmo com pouco movimento, em cada um estão vinculadas em média 30 pessoas com vencimento em dia. O custo cadeia das estruturas chega a 730 mil reais por mês para os cofres da LERJ, apenas com comissões e benefícios. O que representa em quatro meses quase 3 milhões e meio de reais. Dinheiro que daria, por exemplo, para fazer obras de urbanização na comunidade do Pavão Pavãozinho, conforme consta em licitação. Há ainda funcionários indicados pelos três presos nas salas da presidência e nas comissões da LERJ. Os três deputados foram denunciados pelo Ministério Público por receber propina de empresários de ônibus e aguardam julgamento. As faltas deles, informadas pelos painéis durante as sessões, acabaram sendo abonadas pela mesa diretora, o que garante o salário de cerca de 25 mil reais a cada um todos os meses. Então quer dizer que essa corja de vagabundos está presa e aí consome em três meses, né? Três meses mais ou menos, 3 milhões e meio de reais praticamente com funcionários. Cada gabinete mantendo uma faixa de 30 funcionários, sendo que tem lá trabalhando, sei lá, três ou quatro no máximo. Eu vou te contar, né? Esse é o país da piada pronta, infelizmente. E hoje pela manhã, o ministro Raul Jugman falou sobre as investigações da morte de Marielle e Anderson. Vamos ouvir e acompanhar na reportagem. Eles hoje estão praticamente com uma, duas pistas praticamente fechadas. Eu diria que talvez hoje apenas uma e que eles têm caminhado bastante adiante. E o terceiro dos pontos é que essa mais provável hipótese, até aqui onde eu posso ir, não posso passar disso, remete a esse crime, muito provavelmente, à atuação de milícias no Rio de Janeiro. Está aí, foi a opinião do ministro da Justiça. E a gente espera, como eu digo, tem dito aqui todos os dias, ansiosamente a finalização dessas investigações, que os culpados apareçam, né? Um levantamento mostra uma triste realidade, gente. Uma mulher é assassinada por dia. Nos últimos dez anos, em muitos casos, a morte é consequência da violência doméstica e de crimes passionais. A reportagem é dela, Cláudia Ramos, veja só. Nas imagens feitas com um celular de dentro de um carro em um posto de gasolina, a mulher está caída no chão, imobilizada e vestida apenas com roupas íntimas. O agressor aperta o pescoço dela e grita. A vítima implora para que o homem pare, mas o espancamento continua. A filmagem dura cerca de um minuto. Durante esse tempo, ninguém tenta acabar com a agressão. O vídeo, que não identifica nem o agressor e nem a vítima, foi postado nas redes sociais. E esse é apenas mais um caso de violência contra a mulher, entre tantos que acontecem todos os dias. Nos últimos dez anos, mais de 47 mil mulheres foram mortas no Brasil. Só que no Rio de Janeiro, a média foi de 400 assassinatos por ano. Na maior parte das vezes, os crimes são cometidos por pessoas com algum grau de intimidade ou proximidade com a vítima. É o que aconteceu no caso da vendedora Andresa dos Santos, de 25 anos. Na última quinta-feira, ela foi esfaqueada pelo ex-marido Johnny Neves, dentro de um shopping na Zona Norte do Rio. Ele não aceitava o fim do relacionamento. O homem tentou fugir, mas foi impedido por quem estava no local. A mulher está internada em estado grave. Há três anos foi criada no Brasil a lei do feminicídio, quando a vítima é alvo de violência pela condição de ser mulher. Uma morte que geralmente é resultado da violência doméstica. Para esta defensora dos direitos femininos, é fundamental que não haja conivência institucional nem social com as discriminações e violências contra as mulheres. Nós precisamos que os concursos onde esses policiais entram, eles tenham noção da lei Maria da Penha, da lei do feminicídio e outros, obviamente, casos concretos que é para poder identificar e a obrigatoriedade de como agir. Você afasta o agressor, o marido, o namorado de perto da casa, não pode chegar perto da mulher agredida. No entanto, você não está em proteção alguma. É uma triste realidade de todo o país. A gente está aqui falando para todo o interior do Rio de Janeiro. Dificilmente a gente passa um mês aqui sem falar de uma morte provocada, uma agressão à mulher. Eu vou te contar uma coisa, né? Tem lei, mas as leis nem sempre são cumpridas. Aquele break, eu volto já com outras informações. Continue com a gente. Muito bem, estamos de volta aí. Vamos falar do consumo de álcool e drogas na sociedade, que virou um problema muito sério. Agora, em Petrópolis, o atendimento do Centro de Atenção Psicossocial da cidade mais que dobrou. A nossa equipe conheceu a realidade de pessoas que são reféns do vício e buscam tratamento para a dependência química. A reportagem é do Carlos Miranda, imagens de Michel de Carvalho. Veja só. A dependência química é uma doença e vencer o vício não é fácil. Mais difícil ainda é buscar ajuda da sociedade para recomeçar. Não fiquem só julgando. Ajude. Peçam ajuda para poder abrir portas de emprego até mesmo para nós, porque é difícil. Cláudia é dependente química e tenta recuperar o tempo perdido. Ela é uma dos cerca de 600 pacientes que buscam tratamento por mês no Centro de Atenção Psicossocial de Petrópolis. Aqui, médicos, psicólogos e enfermeiros trabalham para livrar pessoas da dependência química. E o lema dos profissionais é o acolhimento. Todo e qualquer indivíduo, seja ao telefone, seja pessoalmente, ele terá o seu acolhimento. O CAPS Álcool e Drogas funciona na rua Monsenhor Vasselar, no centro da cidade. No local, são oferecidos, além do atendimento médico, grupos e oficinas terapêuticas. Uma troca de experiência que traz esperança para quem não consegue se livrar das drogas. Nos primeiros três meses deste ano, o atendimento no CAPS, aqui de Petrópolis, aumentou 112% em relação ao mesmo período do ano passado. E o que chama a atenção é que mais de 80% dos pacientes atendidos aqui fizeram uso abusivo de álcool, que é uma droga lícita considerada porta de entrada para outras substâncias. Foi o que aconteceu com o Cláudia. Você já usou que tipo de droga? Cocaína, maconha, crack, pico na veia, muita bebida. Agora, você acha que o álcool foi o que abriu as pessoas? O álcool é inicial. Você começa nele. Violência, homicídios, assaltos, roubos, furtos, enfim. O álcool está presente em muitas ações danosas à sociedade. O tratamento é possível, até mesmo para quem teve uma vida inteira envolvida com as drogas. Vladimir é um exemplo disso. Depois de mais de 30 anos refém do vício, hoje ele comemora quatro anos sem usar nenhum entorpecente. Tudo que ele quer agora é ter uma vida melhor. E que nossos governantes possam oferecer condições para que a sociedade tenha uma forma digna de viver. É isso que eu espero. Tá legal. Excelente trabalho prestado pelo CAPS de Petrópolis. O CAPS que surgiu aí com a reforma psiquiátrica. Só que falta muito investimento aí por parte do governo. Olha, BB tem parada respiratória e é reanimado por policiais militares que faziam uma operação de combate ao tráfico. O caso aconteceu em Bom Jesus, do Itabapuana, no norte fluminense. A Tassiana Ferrante tem os detalhes para a gente. Tassi, conta sobre esse ato heróico da PM, né? A criança passa bem? Salu, segundo a polícia, os agentes estavam no bairro Bela Vista à procura de um suspeito por tráfico de drogas quando foram informados por moradores que uma menina de apenas um mês de vida estava com uma parada respiratória em uma casa próxima. Os policiais prontamente seguiram o endereço e realizaram os procedimentos de primeiros socorros. Eles conseguiram reanimar o bebê que agora passa bem. E essa não é a primeira vez que os policiais da região salvam a vida de um bebê. No dia 9 deste mês, outro bebê de dois meses foi salvo pelos militares depois de engasgar durante a amamentação. Legal a iniciativa dos policiais, né, Salu? Ok, Tassi. Obrigado pelas informações. Veja só que ação belíssima da polícia militar aí no interior do Rio de Janeiro. A gente tinha em meio aí a tantas notícias ruins. Olha aí uma vida sendo salva, né? Parabéns aí a todos que participaram. E na região dos Lagos, a polícia militar prendeu 11 pessoas suspeitas de fazer parte de uma facção criminosa. Vamos pra cá de novo, pra nossa janelinha. Abre aqui, Bárbara Stork já tá com a gente. Boa noite, Babi. Explica aí como essa ação aconteceu. Esses suspeitos, eles eram de onde? Oi, Salu. Boa noite. Boa noite pra todo mundo. Olha só. Segundo a polícia militar, eles tinham saído da comunidade da Coca-Cola, onde aconteceu um tiroteio entre traficantes de facções rivais que disputaram a ocupação do território. Nesse confronto, Salu, uma pessoa morreu. O grupo foi detido quando passava pela rodovia que liga Arraial do Cabo a Cabo Frio. E ainda de acordo com a PM, com um bando preso, também foi apreendido uma pistola, um carregador e um carro. Salu. Ok, Bárbara. Obrigado pelas informações. Viu ali? Quanta gente boa deitada no asfalto, né? Ali só tinha gente boa, só trabalhador, gente de boa índole, né? Pra não dizer o contrário, claro. E agora um flagrante de irresponsabilidade em Petrópolis, que por pouco não custou a vida de uma pessoa. Um motorista invadiu um circuito de corrida e caminhada na Avenida Barão do Rio Branco, bem no centro, trafegando em alta velocidade. As imagens são impressionantes. Vamos ver? No vídeo, o veículo circula em alta velocidade por um espaço que, aos domingos, é destinado somente aos pedestres que praticam corrida e caminhada. O motorista, apressadinho, queria fugir do trânsito e ultrapassar os veículos que estavam à frente. Mas, por pouco, não atropelou alguém. A Avenida Barão do Rio Branco tem uma faixa demarcada aos domingos para dar segurança aos atletas que se exercitam no local. Como a via é sinuosa, o veículo que invadiu o espaço poderia surpreender alguém. Quem presenciou a cena de total irresponsabilidade anotou a placa do carro e o motorista já foi identificado pela prefeitura. O caso ganhou repercussão nas redes sociais, onde o vídeo viralizou e causou revolta entre os internautas. Exatamente isso. Poderia ter matado alguém, sim, infeliz. Entrou com esse carro em alta velocidade, num ambiente, numa área que ele não poderia trafegar. Agora, uma criatura dessa tem que ter direito de dirigir? Não tem. Tem que correr atrás desse cara aí, investigar e tirar o direito de dirigir dele e qualquer tipo de veículo que ele tenha. Mulher que estava desaparecida em Arraial do Cabo, encontrada morta, Sabrina Paixão, de 28 anos. Ela estava sumida e desaparecida desde o último dia 10 de abril. Vamos voltar à redação. A Babi está lá com a gente. Olha só, o corpo foi encontrado, mas já há algum suspeito desse crime, Babi? Conta aí. Oi, Salu. O corpo da Sabrina foi encontrado no distrito de Figueiras, em uma mata, próxima a uma lagoa, onde está sendo construído um condomínio. Uma família que foi pescar foi que acabou localizando o corpo. E, até o momento, não há nenhum suspeito desse crime, Salu. De acordo com o batalhão de polícia militar, não foi possível identificar se o corpo apresentava marcas de violência pelo estado avançado de decomposição mesmo. A Sabrina foi sequestrada no último dia 10 na própria residência, no distrito de Monte Alto, em Arraial do Cabo, desculpa. O filho dela chegou a ir para as redes sociais, pedir para a mãe voltar para casa e, de acordo com a família de Sabrina, os sequestradores chegaram a fazer contato pedindo um resgate de 10 mil reais. Salu, infelizmente, um final bem triste para essa história, né? Ok, Bárbara. Obrigado aí pelas informações. A gente lá no primeiro bloco exibindo uma reportagem sobre violência contra a mulher. Está aí a realidade, né? Uma tromba d'água assustou moradores e banhistas da Praia Brava em Angra dos Reis, região Costa Verde do Rio de Janeiro. O fenômeno aconteceu esse fim de semana e a gente tem as imagens para você. Veja só. O fenômeno foi visto em diferentes pontos do município e assustou os moradores de Angra. A tromba d'água é um tornado que se forma na água por causa do tempo instável. Apesar da imagem assustar, não houve nenhuma ocorrência grave. Muito bem. As pessoas ficaram desesperadas ali na praia, sem saber o que realmente estava acontecendo. Intervalo. Eu volto já com outras notícias. Continue aqui. De volta no intervalo, olha, segue desaparecido o turista alemão Chalet Vassif, de 32 anos. Ele foi visto pela última vez na sexta-feira no Parque das Palmeiras, saindo do hotel onde estava hospedado em Angra dos Reis. Vamos para cá. Tassi está novamente com a gente lá na Serra, na redação. Tassi, quais informações você traz para a gente sobre esse caso? Boa noite, Salutiel. Boa noite a todos. As buscas para encontrar o turista continuam. Salut, segundo a polícia, ele saiu do hotel em que estava, localizado no Parque das Palmeiras, em Angra dos Reis, na última sexta-feira sozinho para realizar um passeio e não retornou. O turista, de 32 anos, deixou as malas, documentos e objetos pessoais no quarto. A polícia de Angra dos Reis analisa agora imagens de segurança de vários estabelecimentos na tentativa de encontrar pistas do paradeiro do alemão. Salud. Obrigado, Tassi, pelas informações aí. Como tem gente que desaparece em Angra dos Reis, né? Eu fico impressionado. A gente tem sempre entrado aqui com informações do tipo. Agora em Tamoios, segundo o Distrito de Cabo Frio, uma Miss de apenas cinco anos de idade está dando o que falar, viu? É a Miss Solidariedade Cabo Frio 2018. Conheça mais sobre essa história agora com a repórter Bárbara Stork. Veja só. Foi dessa forma que a Yasmin conseguiu o título. Distribuindo panfletinhos e pedindo doações de porta em porta, ela se transformou na Miss Solidariedade Cabo Frio 2018. E ela adora. Eu ajudo as pessoas, porque eu gosto muito de ajudar as pessoas. Como produtor mesmo do concurso, disse que ela foi a criança que mais se interessou por ajudar essa causa social, né? Ela foi a criança que mais se interessou. E ela ganhou em primeiro lugar de Miss Cabo Frio Solidariedade. Muito carinhosa e carismática, não precisa de muito tempo para convencer as pessoas. Logo vão chegando roupas e alimentos. E tudo é encaminhado para quem precisa. A Yasmin está há dois meses como Miss Solidariedade. E nesse tempo, ela já conseguiu arrecadar mais de 100 peças de roupas, sapatos, brinquedos, cestas básicas. Por enquanto, essas doações têm acontecido aqui em Unamar e também em Barra de São João. Mas ela não vê a hora do bichinho da solidariedade picar mais gente e esse projeto crescer ainda mais. A mais nova missão é conseguir um emprego de caseiro para a dona Sandra e para o seu Joel. O casal é de Glicério, em Macaé, e estava sendo explorado num sítio. Trabalhavam sem receber nenhum real. Sem terem para onde ir, foram acolhidos pela família de Yasmin. E agora, vivem de doações, mas precisam de um emprego. O que a gente está querendo é trabalhar. Comida, muita gente está ajudando, trazendo compra para a gente. Mas no momento, estou querendo serviço. E é assim, a cada dia, que Yasmin tenta transformar o mundo em um lugar melhor. Com mais amor ao próximo, o bichinho da solidariedade vai picar você também. Me ajudem a ajudar o casalzinho de idosos e outras pessoas também. É o que a gente fala, né? Começa desde pequena, 5 anos de idade, dando exemplo. Quem puder ajudar, gente, com qualquer doação, a Miss Solidariedade agradece, tá bom? Basta entrar em contato aí pelo telefone 22-ADDD-99283-1907, falar com a Carol, que é a mãe da pequena Yasmin. Agora, quem estiver precisando de caseiros ou queira também ajudar com as doações, a dona Sandra e o seu Joel estão aí à espera de ajuda, tá? Você pode ligar para o telefone, ó, 22-981-7713-99. Vamos participar, vamos colaborar, não é mesmo? Vamos para o nosso giro, vamos saber também a informação que é notícia em outras cidades do interior. Uma adolescente de 17 anos morreu na noite deste domingo em um acidente na RJ 230, no distrito de Mutum de Baixo, em Bom Jesus de Itabapuana. A menor estava em um dos dois carros envolvidos na colisão. Além da jovem, havia um bebê no interior do veículo que sofreu ferimentos leves na cabeça. Um dos motoristas apresentava sinais de embriaguez. Maricá se tornou a cidade do estado do Rio que mais recebeu royalties e participações especiais do petróleo em 2017, com mais de 746 milhões de reais. Campos ocupa a terceira posição e perde apenas para Niterói. Depois de um período em que o setor do petróleo esteve em baixa, o aumento da produção da Bacia de Campos e do pré-sal da Bacia de Santos, aliado ao aumento dos preços do óleo no mercado internacional, devem triplicar o volume de royalties no estado do Rio na próxima década. Apesar disso, a maior parte das prefeituras deve usar esses recursos para custeio de pessoal, pagamento de dívidas previdenciárias e obras de manutenção. O homem foi preso com mais de 40 quilos de maconha e mais de 3 quilos de cocaína em uma refinaria do tráfico de drogas no bairro Fazenda da Barra 3, na noite de sábado, em Resende. Segundo a Polícia Militar, a ação aconteceu em um apartamento na localidade, após denúncias anônimas. Na ocasião, também foram apreendidas 20 mil cápsulas para embalar o entorpecente, três rádios comunicadores e duas balanças de precisão. O caso foi registrado na Delegacia de Resende. A Polícia Militar de Nova Friburgo apreendeu no sábado 98 papelotes de cocaína de diversos valores e 94 trouxinhas de maconha. A droga estava com um suspeito na rua Aureliano Barbosa Faria, no alto do Floresta. Ele conseguiu fugir. O material foi levado para a Delegacia da Cidade, onde um inquérito para apurar o caso foi instaurado. Muito bem, e agora acabou? Terminou? Que perninha! Passa rápido, hein? A gente volta a se falar, então, amanhã com mais informações de todo o interior do estado do Rio também. E, claro, o Bira está liberando aqui nossos contatos na internet. A gente continua por lá. Tchau, até amanhã.